Olá, muito boa noite pra você. Colapso no sistema de saúde em Patos de Minas. Esgotadas vagas para atender doentes com Covid-19 em hospitais públicos e particulares. Mais um recorde seguido. Casos ativos somam quase 1.220 no município. Cidades da região já vacinaram idosos com mais de 90 anos. Em Patos de Minas ainda será amanhã. Saiba o que fazer caso não compareça e como fica a situação dos idosos acamados. Hospital São Lucas coloca leitos à disposição, mas prefeitura recusa e vê problemas com falta de insumos. Donos de bares temem encerramento das atividades e já começam a demitir depois de endurecimento das regras em Patos de Minas. Queda de passageiros no terminal rodoviário despenca pela metade. Comerciantes de Patos de Minas também acumulam perdas nas vendas. Além de dados expostos, é cada vez mais frequente o roubo de número e acesso à lista do contato telefônico. Saiba como se proteger e mais. Obra de recuperação em rua do Jardim Esperança não dura e moradores reclamam da volta de buracos. Problema que se repete. Basta chover um pouco mais para provocar alagamento em ruas em Patos de Minas. Tem análise da notícia e mais informações na edição de hoje desta sexta-feira do NTV News. Dois acidentes foram registrados nesta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Estadual na MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Em um deles, uma pessoa teve ferimentos graves. Olha, ao todo foram dois acidentes registrados pela Polícia Militar Rodoviária Estadual nesta sexta-feira. Uma aconteceu por volta de meio-dia e dez e o outro vinte minutos depois. E pessoas que iam passando pelo posto policial foram avisando a polícia. Vou começar agora com o Tenente Marcos. A gente vai contar porque a primeira dinâmica do primeiro acidente é uma batida frontal que aconteceu entre um Cobot e um S10. Isso, a gente estava aqui na companhia nossa, populares passaram, com os olhos da via passaram aqui e nos informaram que havia ocorrido, na realidade, dois acidentes. Um desses acidentes, que é esse que você mencionou, um veículo Cobot e uma caminhonete. A gente chegou lá, a vítima, o condutor do Cobot, estava bastante machucado, estava preso às ferragens, né? O corpo de bombeiro foi acionado, o desencarcerou das ferragens lá, o tirou e foi socorrido pelo SAMU. Essa vítima foi socorrida até o hospital regional. Segundo informações colhidas no local, e até mesmo pelo condutor da caminhonete, Essa caminhonete seguia, sentido Pats, Presidente, Olegário, momento em que visualizou esse veículo Cobot, já na contramão, em frente a ele, ele não teve o que fazer e chocou com esse veículo Cobot, né? O condutor do Cobot não se lembra, não se recordava de nada do que ocorreu. A gente supõe, dá para supor, devido à chuva que caiu no momento, a forte chuva que caía desde o amanhecer, que se trata de uma aquaplanagem, né? Agora, ficou bastante machucado o motorista do Cobot, né? Ficou bastante machucado do Cobot. Ele foi socorrido e a gente ainda não sabe o estado dele. Agora, 20 minutos depois, tenente, um acidente que envolve uma imprudência no trânsito, supostamente que seria uma ultrapassagem devida, e uma ultrapassagem dupla, é isso? Isso, uma ultrapassagem dupla, Rafael. O que acontece? Seguia um caminhão, sentido Presidente Olegário, Patos de Minas, uma carreta. Um caminhão, como era permitido a ultrapassagem no local, foi fazer a ultrapassagem. Um terceiro veículo, um veículo de passeio, foi ultrapassar esse caminhão que já estava fazendo a ultrapassagem, vindo pelo acostamento, inclusive, segundo testemunhas. Um outro veículo, um terceiro veículo, Voyage, seguia, sentido Patos, Presidente, visualizou aquela cena, ficou sem reação, e naquele desespero, acabou jogando o veículo de lado e batendo contra o caminhão. Esse acidente teve só apenas de danos materiais, não tivemos vítimas de ferimentos. A gente alerta a população, mais cedo eu fiz um áudio, enviei à imprensa, quanto à questão de prudência. Prudência. A gente tem observado que a maioria dos acidentes que ocorrem nas rodovias, sobretudo em época de chuva, trata-se de imprudência. É importante ressaltar que, em época de chuva, tem sim que se reduzir a velocidade. A manutenção preventiva é importante no veículo em qualquer momento, porém, em época de chuva, ela se torna ainda mais importante, mas, sobretudo, as condições de quem o está conduzindo. A questão de embriaguez, que não foi o caso dos acidentes mencionados. A questão física, se a pessoa está com sono ou não. A questão da pressa. Muitas vezes a pessoa sai com muita pressa para chegar no seu destino, e sai correndo demais e cometendo loucuras. Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, e isso acaba ocasionando acidente. É isso que a gente não deseja. A gente orienta a população. Não é época de sair para visitar, para fazer festa em chacras e etc. Nós estamos aqui para garantir a segurança do cidadão. Reiteramos isso. Passamos dicas de segurança constantemente. E a gente vê que tem alguns acidentes aí, por causa de imprudência ou excesso de velocidade, eles se tornam quase que imprevisíveis, né? Por causa de uma atitude do motorista. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Está aí. São dois acidentes em menos de uma hora aqui na rodovia 354. E, segundo a polícia, tudo envolve essa questão, né? Pista molhada, é bom ter mais cuidado, ter mais atenção no trânsito e, claro, evitar acidentes. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o Jornalismo da NTV. Moradores da rua Jictaí, no bairro Jardim Esperança, reclamam dos serviços mal feitos na via. Em menos de um ano, os buracos voltaram a aparecer. Por enquanto, nos buracos só tem lixo. Mas é só chover por aqui que a cena é outra. Além de aumentarem de tamanho por causa da destruição no asfalto causado pelas enxurradas, eles também ficam cheios da água. A dona Gasparina conta que esse problema da rua já é crônico. Quando chove, é a água da chuva. Quando não chove, é o pessoal que lava. Os quintais, ela escorre em coraí. Hoje, vocês não acham nada que você pode ver. Ela estava cheia. A vizinha jogou um litiquibou e lavou. Secou ela aí com a vassoura. Mas se todo dia for comprar um litiquibou, 4 reais para jogar, não dá conta, não. Buracos, buracos e mais buracos. O grande problema deles não é só estragar os carros que passam por essa via, não. É que também eles acumulam água. E com água, muito lixo. Como esse, por exemplo. É a casa perfeita para o transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Nesta casa, por exemplo, aqui, essa família foi toda contaminada com mosquito. Todos estão com dengue e sofrendo na pele os efeitos da doença. Na casa, o Luciano foi o primeiro a perceber os sintomas da dengue. As manchas pelo corpo começaram a aparecer do nada e a coçar demais. Eu comecei com febre e depois foi, pareceu, empolei o corpo tudo. E dor de cabeça, de vez em quando dói as juntas. Num piscar de olhos, ele, a esposa, o filho de 7 anos e a filha de 11 também ficaram doentes. A dona Gasparina é a única na casa que ainda não pegou dengue. Ela está preocupada com os problemas dos buracos. Ela também teme pelos vizinhos. E sabe que também está correndo risco por ter vários problemas de saúde. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa petequeira, que essa lixaiada, que essa lá da outra rua joga, que é o causador de porcaria. Pois é, Rafael Ribeiro, Luciano e dona Gasparina. Depois de cobrar, o serviço de recapiamento foi feito. Mas parece que durou pouco tempo. E as chuvas deste ano têm causado inúmeros danos aqui na rua Jequitaí, no bairro Jardim Esperança. Se na parte de cima a gente consegue constatar estes buracos, neste outro ponto onde nós estamos e acompanhamos agora as imagens do cinegrafista Gustavo Brito, a gente consegue perceber que o dano é ainda maior. Por aqui se formaram estes buracos. Segundo informações de moradores que não quiseram gravar entrevista, a prefeitura teria passado por aqui há menos de um ano o que eles chamam do asfalto novo. Inclusive, pintaram, fizeram a pintura dessa faixa amarela. No entanto, a chuva acabou provocando todo este estrago. Parte do asfalto, inclusive, já foi levada. Como aqui, Gustavo, que a gente vai mostrar agora? Porque neste ponto em que nós estamos, a parte de cima da rua Jequitaí acaba trazendo lixos. E estes lixos acabam ficando parados por aqui. Pois é, em nota, a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas informou que foram realizadas obras de drenagem pluvial pela gestão passada, mas a cidade ainda carece da rede para a captação da água da chuva em várias áreas. O investimento nessas obras é alto e assim não é possível fazê-las de uma só vez, diz o texto. Ainda de acordo com a nota, a prefeitura não tinha conhecimento do problema na rua Jequitaí. Se chover um pouco mais forte em Patos de Minas, fuja dos pontos de alagamento. Até no centro da cidade o problema é verificado. Mais uma vez, este ponto da rua José Reis com a Major Gote ficou assim, alagado. O asfalto deu lugar para toda essa água suja. O problema é recorrente e esperado toda vez que chove. Veículos e mais veículos passam por este trecho. E desta vez tiveram que redobrar ainda mais os cuidados. Além disso, o nível do córrego do Monjolo quase chegou em seu limite na Avenida Fátima Porto. Por falar nesta avenida, neste trecho próximo ao bairro Jardim Califórnia, a situação era esta. A força dela era perceptível. Nós questionamos a prefeitura de Patos de Minas se há um projeto de melhoria do escoamento da água ou o que será feito nesta rua, por exemplo. Mas até o momento, nós não fomos respondidos sobre isso. E a previsão do tempo indica que o tempo chuvoso deve continuar no final de semana na região. As temperaturas permanecem amenas. A seguir, devido a baixa procura, matrículas na rede estadual de ensino são prorrogadas. Copasa investe em novos canais de comunicação para atender o consumidor. E é cada vez mais frequente o roubo de números e acesso à lista de contato telefônico para aplicar golpes. Saiba como se proteger. A criatividade dos criminosos para aplicar golpes não dá trégua. Alguns ficam cada vez mais frequentes, como roubo de dados e acesso à lista telefônica para pedir dinheiro à rede de contatos. Numa pesquisa rápida pelo Instagram da NTV, por meio de uma enquete, 418 pessoas responderam sobre roubo de dados. Dessas, 341 responderam que não sofreram esse tipo de golpe. E 77 disseram que sim. O número aparentemente não é tão expressivo, mas é real e preocupante, pois muitos dos que caem num golpe não denunciam. Algumas pessoas estão sendo vítimas desse tipo de ação, dos indivíduos que conseguem clonar o seu WhatsApp. E aí depois eles utilizam essa conta para N situações. Seja para pedir dinheiro para a sua lista de contatos, seja para conseguir clonar outros WhatsApps utilizando da mesma linha que fez para chegar no WhatsApp da primeira vítima. Tudo isso está acontecendo em Patos, mas temos aí também uma cifra negra, que são aquelas pessoas que, por algum motivo, não vêm até a delegacia para prestar a queixa, para nos informar, para que a gente possa então fazer uma investigação maior. O João Paulo é um dos que já foi vítima de golpe de clonagem de WhatsApp. Segundo ele, após passar por um problema com passagens aéreas, um golpista se passou por funcionário da companhia para aplicar a fraude. Por meio do Instagram, o criminoso fez contato com o João, pediu alguns dados e quando o João percebeu, já era tarde. Quando eu percebi que a minha foto de WhatsApp já não estava mais na tela do celular dos meus amigos. E o meu celular também já não tinha mais acesso ao aplicativo. Eu tinha que tentar reinstalar ele, tipo, o número de novo. E aí eu não conseguia porque a pessoa que clonou o meu número, ela tinha colocado as duas senhas de segurança para não ter acesso. Felizmente, para ele, não houve prejuízos financeiros. Entretanto, o desgaste para resolver a situação foi grande. Existe o desgaste pessoal, né? Porque você perde uma conta que você trabalha, que você usa, que você necessita daquilo ali no dia a dia. E você fica à mercê, né? A gente não consegue resolver mais nada. E o desgaste pessoal para tentar resolver isso daí é muito grande. Além de uma iniciativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em investigar e auxiliar a população para evitar golpes de roubo de dados, um meio de barrar os golpistas é justamente fazer denúncias. Sem a denúncia, primeiro a gente não tem uma capacidade maior de verificar quantas pessoas estão sendo lesionadas para que a gente possa, às vezes, sequenciar a linha de atuação daquele bandido, daquela quadrilha que está fazendo aquele crime. Outra medida de segurança para as redes sociais é utilizar a confirmação em duas etapas, ou confirmação em dois fatores, na qual você, além de ter um código próprio do aplicativo, cadastra uma senha que só você saiba como uma segunda segurança. Uma empresa, quando entra em contato com você, ela já tem que ter os seus dados, né? Ou pelo menos a maioria de seus dados ela tem que ter. Caso contrário, é melhor você desligar o aparelho e aí você entrar em contato com a empresa pelo número que é cedido pela empresa na internet, né? No site oficial daquela empresa. Esse é a cautela que a gente pede a todas as pessoas. Então não passe seus dados, a não ser que você tenha todo o cuidado anterior. Resolvida a situação, se antes o João já era atento com a segurança dos próprios dados, agora ele é ainda mais. Mensagem estranha, abordagem de uma forma que não é natural de um amigo seu ou de qualquer outra empresa que possa entrar em contato. E checar a fonte agora. Checar sempre e a todo momento. Precisa ficar atento, né? O prazo para efetivação da matrícula dos estudantes na rede pública foi adiado. Ainda é baixa a procura em Patos de Minas e o processo deve ser feito por todos os estudantes. O prazo que terminaria nesta sexta-feira foi estendido até a próxima segunda. Seguindo as normas de segurança contra a Covid-19, um responsável ou estudante deve ir até uma escola entregar a documentação e confirmar a vaga. É preciso levar documento de identidade ou na ausência, certidão de nascimento do aluno, original e cópia, CPF do aluno, original e cópia, sendo obrigatória a apresentação se for maior de idade e facultativa se menor de idade. Comprovante de residência original e cópia no nome de um dos pais ou responsável pelo aluno ou do aluno quando maior de idade. Histórico escolar ou declaração de transferência com indicação do ano de escolaridade que o aluno está habilitado a cursar em 2021, ficando documento original na escola. Caso o estudante seja menor de idade, deve ser apresentado documento de identidade, CPF, originais e cópias de um dos pais ou responsáveis. Para atender o consumidor, a Copasa tem investido e aprimorados os canais de atendimento. Hoje, qualquer cliente pode solicitar um serviço ou reclamar de algo pela internet. Água limpa e tratada? Um trabalho realizado há quase 60 anos pela Copasa, que mantém a qualidade da água nos padrões estabelecidos. Mas a qualidade não está somente na água. Em uma época de tecnologia, é fácil conferir os serviços que são essenciais à população, de forma prática, com apenas um clique. Pelo celular, computador ou até ligação, o cliente pode solicitar qualquer serviço ofertado pela companhia. Hoje nós temos a Copasa, tem o www.copasa.com.br, onde a pessoa entra no site e vai ter ali a agência virtual. Essa agência virtual tem vários atendimentos ali que o cliente pode retirar, que é segunda via, vazamento, solicitar uma ligação de água ou de esgoto, uma alteração de titularidade. Já o Fale Conosco, o Fale Conosco a pessoa vai entrar no Fale Conosco, vai fazer a sua solicitação, e ali ele vai estar anexando vários documentos para fazer o atendimento à sua demanda. O app digital, ele funciona da seguinte maneira, a pessoa clica e vai estar acionando ele no seu celular, e ali vai ter vários serviços também, que é desde segunda via, histórico de consumo, consumo do cliente. E depois a gente tem aí o 0800, o 0300, 115, é o nosso telefone, e o 115 também. A intenção dos canais de atendimento é acelerar os processos e solucionar contratempos de maneira mais rápida, desde problemas como a falta de água, a qualidade, e outros fatores que podem vir a aparecer. Toda essa plataforma nossa, ela tem aí 24 horas para estar atendendo todos os clientes nossos. Entendeu? E outra situação que ocorre é que todo esse canal, ele é gratuito. Durante a pandemia, a agência não abandonou o atendimento presencial ao público. Hoje, o ambiente é seguro e qualquer pessoa pode vir até a agência. Basta agendar um horário. O nosso cliente, ele tem que entrar ali no site da Copasa, fazer o agendamento, logo na primeira tela está lá, agendamento, ou ele liga nesses telefones já falados, que é o 0800, 0300, 115 ou 115. Faça o agendamento e procure, posteriormente, ele comparecerá aí à nossa agência de atendimento, a rua Dona Luísa, 1325, para ser atendido. A gente está atendendo todo o protocolo do Covid-19, e o horário de atendimento aqui é das 8h30 às 16h30. A seguir aqui no News, sem carnaval, rotina do abre e fecha de estabelecimentos é alterada. Queda de passageiros no terminal rodoviário despenca pela metade, e comerciantes de Patos de Minas também acumulam perdas nas vendas. Segundo dados do IBGE, as vendas no varejo brasileiro recuaram 6,1% em dezembro, na comparação com o mês anterior. A pior variação para dezembro da série histórica, que teve início em 2000. Em Patos de Minas, os comerciantes também registraram o encolhimento no fechamento de negócios. Todas as dez atividades do comércio varejista, contando com o varejo ampliado, fecharam dezembro com queda frente a novembro, conforme dados do IBGE. Artigos de uso pessoal e doméstico caíram 13,8%. Tecidos, vestuário e calçados recuaram 13,3%. Equipamentos, materiais para escritório, informática e comunicação caíram 6,8%. Móveis e eletrodomésticos caíram 3,7%. Livros, jornais, revistas e papelaria tiveram recuo de 2,7%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos registraram queda de 1,6%. Combustíveis e lubrificantes caíram 1,5%. E em hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuaram 0,3%. No comércio de roupas, a Renata é uma das que sentiu a queda nas vendas. As vendas caíram significativamente em relação ao mesmo período no ano de 2020, né? Esperávamos que tivesse uma queda, até mesmo pelo momento que estamos passando, mas a queda foi mais abrupta do que a esperava. Sem auxílio emergencial e com a pandemia se arrastando mês após mês, o cenário de recuo nas vendas do varejo deve permanecer ainda pelos próximos meses. Mas, com a vacinação iniciada em todo o país, pode ser que essa situação mude daqui a algum tempo. Certamente influenciaram, porque até pequenas vendas, né, que estávamos ainda mantendo, eu acho que com a falta do auxílio emergencial, isso daí decaiu mais ainda nas vendas. Com certeza influenciou, sim, negativamente. A expectativa sempre é positiva, né? Nós esperamos, sim, que o comércio, para o bem de todos, né, de toda a cidade, que a gente tenha um respiro ainda este ano. Mas, eu creio que até pela logística da vacina, nos próximos três meses, a gente não pode esperar aí grandes melhoras ainda não. Eu acho que daqui a uns quatro, cinco meses, a gente vai começar a ver um pequeno progresso aí no comércio em geral. Outro setor que vem acumulando perdas é o de transporte intermunicipal de passageiros, o interestadual também. Em Patos de Minas, os embarques caíram cerca de 50%. Terminal rodoviário de Patos de Minas, assim. Se neste lado conseguimos ver algumas pessoas, deste outro, as cadeiras ficaram vazias. É que neste ano, em muitas cidades, não acontecerá o carnaval, por consequência da Covid-19. Com isso, uma redução de 60% no número de embarcações na capital do milho, se comparado com o mesmo período carnavalesco de 2019. Infelizmente, este ano, nós não teremos carnaval. Falando em embarque e desembarque no terminal rodoviário de Patos. A expectativa é que não há nenhuma alteração por causa do carnaval. No ano passado, na lista de destinos preferidos pelos viajantes, estavam Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Neste ano, a situação é outra. Todas essas capitais foram os locais que menos receberam passageiros que embarcaram aqui em Patos de Minas. Não tem nenhum ônibus extra marcado. Nós tínhamos um movimento muito grande para Belo Horizonte, nos últimos carnavais, para o Rio de Janeiro e São Paulo e outras capitais. E este ano, nenhuma previsão de nenhuma cidade para ônibus extras. Normal, como se o dia fosse sem carnaval, sem nada. A dona Sueli fez as malas e estava pronta para o embarque com destino a São Paulo. Mas, dona Sueli, por qual motivo, hein? Vou buscar minhas netas que estão passando as férias lá com o pai dela. Aí, igual a gente fala, né? Você tem que tomar os cuidados. Você está tomando todos os cuidados, não acredito que não tem perigo, não. Vou buscar elas, porque elas estão lá e elas vão começar as aulas. E aí tem que buscar, né? O esposo dela, o José, veio acompanhá-la com o coração apertado, mas ciente que o motivo é justo e que os cuidados devem ser tomados. Ah, rapaz, é complicado, né? Mas tem que ir, né? Não tem como, né? Então, é ficar longe, procurar proteger, né? Usar o álcool e a máscara e a vida continua, né? Fazer o quê, né? Mesmo com embarques pontuais, como o da dona Sueli, o que restará para o pós-carnaval serão os prejuízos. Por mais que algumas empresas de ônibus promovam promoções de passagens. O prejuízo deve variar nessa faixa de 60%, 80%, né? Que os custos operacionais mantêm com uma diminuição imensa de embarque, desembarque, não tem menor rodoviário. Então, é muito triste, né? É uma coisa, assim, que tem que ter muita força de vontade de continuar até agora. O carnaval foi cancelado. Não dá para ter aglomeração. Esses números da Covid-19, né? Sempre em alta. Os serviços públicos não devem ser interrompidos no período em que costumeiramente ocorria este recesso festivo, né? Todos os anos, isso muito antes da pandemia. Mas é bom ficar atento sobre este ano que fecha e o que abre na próxima semana. Sobre a abertura de lojas, o Sindicato do Comércio de Patos de Minas relembrou que o município não tem feriado de carnaval. No entanto, o que ocorre é que pela convenção coletiva da categoria, os comerciantes podem, de forma facultativa, como costumeiramente vem realizando, utilizar a segunda-feira de carnaval para comemorar o dia do comerciário. As agências bancárias não terão atendimento ao público na segunda e terça-feira de carnaval. A Federação Brasileira de Bancos informou que, em razão da resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira de cinzas. A seguir, tem análise da notícia aqui no News. Não há vagas em hospitais de Patos de Minas para tratar doentes com Covid-19. Informe estadual aponta mais três mortes no município. Coromandel também confirma mais três mortes. E o Hospital São Lucas coloca leitos à disposição, mas a Prefeitura recusa e vê problemas com falta de insumos. Vamos à análise da notícia aqui do NTV News, com a participação da jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite. Oi, Odair, boa noite para você, para todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega para aquele momento de dialogar sobre algumas informações. E, mais uma vez, a Covid-19 e a situação nos municípios da região são destaques também nesse momento, já que influencia em todos os âmbitos da nossa vida. Pois é, Ludmila, Coromandel, por exemplo, onde até o prefeito foi infectado pela Covid-19, registrou aí mais três óbitos, né? Pois é, Coromandel, uma cidade que tem tido foco da atenção pelo crescimento de casos. Muitos pacientes foram enviados para Montes Claros, Formiga e até mesmo Uberaba, pois é evidente esse colapso, essa falta de vagas mais próximas da cidade. E a gente tem um boletim aí que mostra a situação no município. Em 24 horas, mais uma morte confirmada, mais duas internações em leitos de UTI. Continuam aí os óbitos em investigação, quatro ainda no município. E se a gente observa ali, Odair, de ontem para hoje, olha só a quantidade de óbitos em investigação, né? São quase 50 casos ali, novos casos. Então, é um município que vem sendo castigado, não diferente da maioria, um município que vem sendo castigado pela quantidade de novos infectados, mortes sendo registradas dia a dia e também vivendo essa situação de extrema preocupação com pacientes tendo que ser levados a tão longe para receberem os tratamentos necessários contra a Covid-19. Pois é, Ludmila, a região tem sido muito castigada, como você falou, e Patos de Minas mantendo aí uma média alta de novos casos, uma média alta aí de ocupações. Inclusive, a gente tem o comparativo aí, vamos colocar na tela dos boletins de ontem e de hoje, que mostra isso claramente. A gente não tem tido aí sossego com relação ao número de Covid-19 em Patos de Minas, cada vez se mantendo mais em alta, né, Ludmila? Pelo contrário, né, Odair, a gente tem tido dia a dia uma maior preocupação com a Covid-19 que se alastra numa velocidade muito grande por Patos de Minas. A gente registrou aí mais um recorde de casos ativos quando a gente soma lá a quantidade de pessoas que estão em isolamento domiciliar com a quantidade de pessoas internadas. Temos um número aí de quase 1.220 pessoas, o que é preocupante, de ver quanto mais doentes temos, é aquela questão maior a chance de transmissão para outras pessoas. E aí, analisando também a questão de casos confirmados, nas últimas 24 horas foram confirmados mais 154 casos na cidade. E aí, somando somente os casos que foram confirmados nessa semana, de segunda-feira até hoje, são 802 confirmações no município. Olha só que quantidade de novos casos registrados em poucos dias, né? Então, a gente tem uma situação de caos, de colapso, de preocupação total, com uma piora dia a dia, tanto que a gente percebe aí no retrato desses números em Patos de Minas. Dá uma média de mais de cerca de 170 por dia, né? De 5 dias é realmente algo assustador, né? Muito, muito assustador. E aumentou muito a procura por testes em Patos de Minas. A gente sabe da capacidade, do limite que tem a esfera pública para testar os pacientes. Há locais, inclusive, em Patos de Minas, ou daí, que não conseguem fazer os testes diariamente. Estão tendo que agendar os pacientes e com alguns dias. Então, e alguns até temem, né? A falta de insumos aí para poderem realizar esses testes. Olha que ponto chegamos. E esses números aí são os que a gente tem certeza. Porque hoje até eu conversava com uma patência que estava em desespero, porque ela está com Covid-19, ela tem um bebê em casa. E o marido apresentou algum sintoma, procurou o hospital de campanha, mas como ele não tinha sintomas, mais sintomas, ele não foi testado. E com isso continua trabalhando normalmente. E a preocupação é evidente, né? Nesse cenário de transmissão em alta, há que ter mais sintomas para ver esse teste na esfera pública. Na esfera particular, nem todos conseguem arcar com esses exames, apesar que hoje a gente tem um acesso maior, com mais estabelecimentos, ofertando esse tipo de exame, só que chega nessa encruzilhado. E muitos também assintomáticos que não recaem nessa conta. Então a gente tem aí um retrato. A gente tem aí uma situação, mas a gente sabe que é um quadro, infelizmente, pior do que é apresentado nesses números oficiais. Nós mostramos, Ludmila, por falar em números oficiais, agora há pouco o boletim com 115 óbitos em Patos de Minas, mas o boletim estadual, ele mostra, aí tem uma disparidade, né? Ele mostra três a mais, óbitos a mais em Patos de Minas. O Daíra, é aquela questão que a gente fala dessa falta de conversa e de ajustes entre um boletim e outro. E quando a gente analisa, esse é o boletim de hoje, que foi divulgado ainda pela manhã pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e já informava 118 óbitos em Patos de Minas. Esse boletim da Prefeitura, do estado da cidade, foi divulgado no meio da tarde de hoje, mesmo assim há essa discrepância. Então, ali já aconteceu algumas vezes essa situação do estado dar primeiro no seu boletim, essa quantidade de mortes, e só depois o município informar. E olha que a gente tem acompanhado, falado aqui em diversas situações, em diversos momentos, que há um represamento nesses dados. Tanto que a gente teve, confirmados pelo município, oito mortes, e se a gente soma mais esses três óbitos, confirmados pelo estado, temos 11 mortes em uma semana em Patos de Minas por Covid-19, alguns dados represados. Por isso que é importante a gente ter esses dados registrados mais rápidos, até para a gente ter um retrato, até para que a população entenda como estamos naquele momento. Então, a gente não entende muito bem, assim, por que esses boletins não são atualizados rapidamente, e essa falta de diálogo. E olha que dados de Covid-19 é o município que informa o estado, e não o contrário. Aí a gente está vendo essa discrepância, quando o Patos de Minas fala 115, e o estado diz que são 118. Por que essa divergência? Qual que é o motivo? Nós até questionamos a Prefeitura de Patos de Minas, e até olhando aqui de novo, se houve algum tipo de resposta para essa divergência, mas até agora não fomos informados do motivo. Ainda sobre isso, Ludmila, não há vagas em hospitais de Patos de Minas para atender doentes da Covid-19. O Hospital São Lucas colocou 10 leitos de UTI e 20 clínicos à disposição, mas a Prefeitura recusou. Prefere ampliar a capacidade do hospital de campanha, o que só deve ocorrer na semana que vem. A gente vai mostrar esse material aí. Os leitos foram destinados para o Hospital São Lucas por meio do plano de contingência de atendimento à Covid-19. Nós temos estrutura física suficiente para implementar, para instalar esses 10 leitos. Inclusive, eles já estão instalados fisicamente, os leitos já têm os equipamentos que seriam necessários para o funcionamento. Nós temos equipe médica já contratada, pronta. Ao todo, 30 leitos disponíveis, sendo 10 UTIs e 20 leitos clínicos, todos por meio de regulação do SUS Fácil, podendo atender pacientes de Patos de Minas e região. Não há nenhum tipo de restrição em relação à origem desses pacientes. Havendo necessidade, esses pacientes são inseridos no sistema e havendo disponibilidade do hospital, esses pacientes podem ser recebidos aqui. Os leitos deveriam ser habilitados nesta sexta-feira, mas não foram garantidos insumos e medicamentos. Nós temos algumas restrições em relação ao financiamento. E hoje nós não temos condições, efetivamente, de fazer aquisição, nesse momento, de insumos e medicamentos. E para a aquisição desses insumos e medicamentos, nós temos dado andamento a algumas tratativas, algumas negociações junto ao município, com a participação da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente tente buscar algum meio, para que a gente consiga viabilizar a aquisição ou o recebimento desses medicamentos e insumos pelos Paulo São Lucas. Enquanto os 30 leitos ficam desocupados e sem funcionar, a Prefeitura preferiu abrir apenas 7 UTIs no hospital de campanha. Devido a alguns entraves do Hospital São Lucas com compra de insumos e a nossa urgência da superlotação dos últimos dias, realmente o esgotamento dos leitos, tanto públicos quanto particulares, na nossa macro-região inteira, o município, pela urgência, decidiu abrir esses leitos lá dentro do Hospital de Campanha, porque a gente já tem os insumos, nós fizemos o processo seletivo, já conseguimos contratar o pessoal para trabalhar, então, pela urgência, nós colocamos lá dentro do Hospital de Campanha esses leitos a mais. Ludmilla, então, o que a gente entende dessas falas, tanto da Prefeitura quanto do São Lucas, é que não poderemos, então, contar, pelo menos por enquanto, sem data com esses leitos aí do São Lucas, que ao longo do tempo foram anunciados, possibilidade, viabilidade, que não ocorreram, continuamos sem poder contar com eles. É evidente o gargalo com a falta de leitos em Patos de Minas, nós nunca, em momento nenhum, nessa pandemia, vivemos a situação como estamos agora, com essa crescente de casos, com essa grande ocupação hospitalar, a gente tem a realidade nos hospitais particulares, cancelando as cirurgias eletivas, tamanha a demanda e a ocupação com doentes da Covid-19, e, de novo, ativou-se a fagulha da esperança para que esses leitos fossem ativados no Hospital São Lucas, para atender essa demanda. Hoje, a realidade é muito grave, porque se um paciente precisar de um leito de UTI, vai ter que ser levado para outro município, como tem acontecido com outras cidades, como é o caso de Coromandel, que a gente acabou de falar. Há pacientes em Muitos Claros, há pacientes em Formiga. Hoje, o Beraba recebeu pacientes de Coromandel também, e essa é uma realidade de Patos de Minas, que, de referência na micro região de saúde, vai ter que pedir socorro para outros municípios. Então, a fagulha de esperança é que esses leitos fossem ativados, entretanto, não basta apenas ter ativação. São Lucas falou aí, a gente não tem os insumos, então, fica uma coisa pelo caminho também. E aí, a gente vive nessa situação de desespero, e tem que esperar mais para que esses leitos sejam ativados. A expectativa, pelo menos, o anúncio feito é que isso ocorra no início da próxima semana, e a gente espera que ocorra o quanto antes, porque temos aí um final de semana que, por mais que não tenha carnaval, a gente vive uma situação que os números acabaram de mostrar aqui. Essa semana, 802 casos a mais de Covid-19 no município. Então, a transmissão atingiu a maior velocidade de toda essa pandemia. Qualquer minuto, qualquer dia a mais é um desespero acumulado. Então, vamos torcer para que a situação não ultrapasse mais a possibilidade ou todo esse desespero que já é uma realidade no município de Patos de Minas. Pois é, você falando dessa questão de leitos, a gente tem um comparativo aí dessa ocupação hospitalar entre ontem e hoje. Está aí na tela para a gente comparar, e realmente continua altíssimo de ontem para hoje, a gente olhando aí que os clínicos, Covid-19 públicos e privados, não param de aumentar essa ocupação. A gente teve um aumento em todos os percentuais de ocupação de leitos Covid-19 em Patos de Minas. Restam poucas vagas quando a gente fala de leitos clínicos em hospitais públicos, mas quando a gente analisa essa disponibilidade em hospitais públicos e privados, há tempos que já passou do limite aí capacidade estourada, ou seja, pacientes atendendo-nos de forma improvisada, porque não há mais aquela oferta controlada nos hospitais. Então, é hora de atender pacientes em corredores, é hora do paciente que tem suspeita ou doente aguardar no hospital do lado de fora, como nós mostramos em Patos de Minas dessa semana, realidade de hospital particular no município. Então, é uma situação que a gente vê nos números se agravando dia a dia. Infelizmente, sem vagas e permanecendo dessa forma, o município não tem outra alternativa a não ser buscar ajuda em outros municípios para receber os doentes de Patos de Minas. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmille. Na sequência, aqui no News, cidades da região já vacinaram idosos com mais de 90 anos em Patos de Minas. Ainda será amanhã o início dessa vacinação. Donos de bares temem encerramento das atividades e já começam a demitir depois de endurecimento das regras em Patos de Minas. E no primeiro amistoso preparativo para o mineiro, a URT terminou com empate em 0 a 0. A maioria das cidades da região, como Vazante e Lagoa Formosa, já imunizaram todos os idosos com mais de 90 anos. Em Patos de Minas ainda ficou para amanhã e a meta não deve ser cumprida no primeiro dia. Desta vez, devem ser vacinados 700 idosos acima de 90 anos em Patos de Minas. Porém, só serão vacinados aqueles que estiverem em veículos. Os idosos que fizeram o cadastro no site da Prefeitura até a data de ontem, quinta-feira, dia 11, eles poderão se dirigir ao drive-thru amanhã, de 8 da manhã às 1 da tarde, às 13, para receber já essa dose da vacina. O idoso que não conseguir ir amanhã, a Unidade de Saúde vai agendar essa dose nos próximos dias. A intenção é fazer aí o maior número de doses, a maior cobertura nessa população num curto espaço de tempo. Idosos acamados e pessoas que residem no meio rural serão imunizados por meio das unidades de saúde da família. Os acamados, eles vão agendar para levar a dose na casa da pessoa. A mesma coisa acontece quem mora na área rural. Na área rural, o pessoal da equipe de saúde da família da área rural também vai ligar e vai agendar essa dose para esse dose acima de 90 anos na área rural. Quantas reações pode ser que algumas pessoas tenham dor no local da vacina, mal-estar geral e vermelhidão onde a vacina foi aplicada? Nós não tivemos ainda nenhuma pessoa que foi vacinada que teve reação grave. Nós temos as reações comuns, que é dor local, às vezes um mal-estar, um, dois dias pós-vacina, mas as recomendações de vacinação para os idosos são as mesmas para as pessoas que a gente já conseguiu vacinar. A gente até tem profissionais de saúde que têm acima de 60 anos que recebeu vacina e não relataram nenhuma reação grave. Ludmilla, a vacinação desse grupo prioritário ela precisa ser acelerada, ela precisa ocorrer logo, não só por ser um grupo vulnerável, mas também para que a gente ande, para que a gente caminhe nessa imunização para chegar em outras etapas e em outros grupos. O Daí, muitos desses municípios buscaram a vacina em Patos de Minas, a Superintendência Regional de Saúde para abastecer os seus postos de saúde e logo pela manhã correram e já vacinaram todos os idosos. Vazante foi um exemplo claro disso. Até as 10 horas da manhã a gente viu ali, a gente recebeu essa informação da assessoria de comunicação do município que todos os idosos haviam recebido. O grande questionamento é por que Patos de Minas atrasou mais um dia para ofertar essas doses, porque quando a gente fala dessa doença, qualquer minuto conta e ainda mais recebendo doses tão pequenas, remessas tão pequenas que a gente tem visto aí uma situação em todo o país. Até agora, Patos de Minas já imunizou 5.859 pessoas dessas, 5.700 ligadas à saúde. A gente sabe que muitas dessas pessoas que foram vacinadas na área da saúde não estão na linha de frente da Covid-19. Foi até uma polêmica que até o STF pediu um detalhamento para o governo federal sobre quais seriam as prioridades nessa imunização quando fala de trabalhador ligado à área da saúde. E Patos de Minas recebeu essas doses antes e a grande questão é que, diferente de outros municípios, da maioria dos municípios que preferiram começar essa imunização logo na manhã do dia seguinte. Patos de Minas então deixou para sábado e é grande a expectativa de como será aí a procura, a elaboração, a distribuição dessas doses porque vai acontecer num sistema em que muitos dizem ser um sistema mais adequado até drive-thru e já há aquele aviso. A Secretaria de Saúde já avisou que não vai conseguir imunizar todos porque também tem essa realidade dos idosos que estão na zona rural e também dos idosos acima de 90 anos acamados no município. A gente só espera que isso seja acelerado o quanto antes porque a gente sabe que contra a Covid-19 todas as armas precisam ser utilizadas dadas as circunstâncias perigosas e alarmantes que vivemos. Muito bem. Vamos falar agora, Ludmila, sobre a lei seca decretada nesta quinta-feira em Patos de Minas com uma medida defendida pela gestão municipal para tentar frear a gestão municipal tomou essa medida para tentar frear a disseminação da Covid-19. Entretanto, donos de estabelecimentos estão temendo a falência e alguns, inclusive, já começaram a demissão de funcionários. Vamos ver. Quase 20 mil reais em boletos que vão vencer já nos próximos dias. Porém, sem poder abrir o bar, o comerciante nem sabe como vai pagar as contas. Pode filmar aqui. 2.800 reais. 15 dias. 15 dias com o bar fechado, eu vou bancar uma energia dessa. Não acho justo. Ah, e como que eu vou ter dinheiro se eu não estou trabalhando? Entendeu? Isso aqui, eu sou apenas um dos comerciantes de Patos de Minas. Eu tenho certeza que muitos estão na mesma situação que eu estou. O dono de bar é somente um dentre centenas de empresários do setor de bebidas que foram pegos de surpresa com o novo decreto do governo. Em Patos de Minas, todos os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas estão proibidos de vendê-las sob a pena de sofrer penalidades administrativas. A norma entrou em vigor nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã. Um decreto desse deveria dar um espaço de tempo de pelo menos de 5 a 7 dias para os comerciantes poderem ajeitar a vida. Não simplesmente fechar da noite para o dia como foi feito. Mas um bar que abre 9 horas da manhã e fecha 6 horas da tarde, entendeu? Não funciona, não tem como você pagar nem a despesa trabalhando dessa forma. Só aqui na rua Major Jerônimo no centro da cidade são dois disccervejas que tiveram que obedecer o decreto e fechar as portas. O Marcelo, por exemplo, vai ter que ficar de braço cruzado porque não pode fazer mais nada. Já está obedecendo tudo. Só que segundo ele, o prejuízo será grande. Cerca de 7 mil reais por dia de vendas perdidas. Com isso, ele não vai conseguir pagar a conta sozinho e vai ter que mandar funcionário embora. Vou demitir uns 4 funcionários semana que vem e se prolongar isso muito eu não vou manter um comércio aberto só para falar que eu tenho um comércio. Quem vai bancar? Eu tenho uma despesa aqui mensal, em torno de 25 a 30 mil de despesa por mês com a empresa fechada já passa a penalização do ano passado nove meses. O fechamento de bares também afetou as distribuidoras. Muitas não vão entregar mercadoria neste fim de semana. Inclusive, hoje eu tinha uma entrega das bebidas. Vim aqui nesse momento que nós encontrou aqui para receber. Eles mesmos falaram que devido ao decreto eles não iam fazer entrega, né? Entendeu? A gente até estava pegando para estocar porque quando reabrisse já que está faltando muita mercadoria, sabe? A gente trabalhou o ano com pouca mercadoria perdeu muita venda por nem ter mercadoria devido a ser feito já da pandemia do ano passado, né? Não estava tendo insumo nem para fabricar os produtos, né? Além de gerar prejuízo a nova norma tem deixado muitos comerciantes preocupados com o dia de amanhã. O meu maior medo é o seguinte na hora que reabria restringiu nossos horários de novo, né? Por exemplo, meu funcionamento aqui é totalmente noturno, né? Aí se ele na hora que voltar a vender bebida alcoólica ele manter essa venda até 6 horas da tarde com essa medida de 6 horas da tarde eu nem ia abrir mais mas mesmo assim a gente pensa a gente vem cá trabalhar no sábado no domingo a gente consegue alguma coisinha ainda pelo menos para defender as despesas, né? Aí esse decreto total de cancelar todas as bebidas de não vender nada de bebida e a gente sabe que o pessoal vai buscar aqui na região entendeu? Não adianta isso aí é só para destruir a economia local, né? Eu não durmo eu não tenho vontade de nada não, né? Sou acostumado a trabalhar todo dia todo dia mesmo de segunda a segunda e eu estou me vendo numa situação que você não tem vontade nem de sair para lugar nenhum né? Porque o amanhã é incerto então é muito complicado hoje mesmo é difícil a gente acompanhar a situação do pequeno comerciante que em meio a pandemia como essa e com medidas restritivas acaba sentindo muito mais né? Olha só que desespero chega a esses comerciantes que mostram as contas se acumulando sim e num momento de total incerteza que como bem disseram a gente sabe que até o próximo dia 14 ficam proibidas as vendas distribuição de bebidas alcoólicas de estabelecimentos que às vezes só vivem disso a gente sabe que há comércios em Patos de Minas não apenas vários mas que tem como finalidade única a venda de bebidas alcoólicas então o grande temor é que eles não tenham caixa suficiente para passar por esse período mesmo porque também foram pegos de surpresa com aquela medida tinha uma previsão para entrar um decreto mas no movimento de vai e vem de repente o prefeito decidiu endurecer porque a situação em Patos de Minas ultrapassou o limite ultrapassou qualquer capacidade na velocidade de transmissão da doença como a ocupação hospitalar e a gente vê essa situação se agravar dia a dia então tivemos um atraso nas medidas necessárias na atuação do município na colaboração da população que tomou essa situação de flexibilização das medidas como uma situação tranquila em relação a Covid muitos simplesmente baixaram a guarda não tomaram nenhum tipo de cuidado se aglomeraram viajaram sem cuidados promoveram encontros e agora a população como um todo paga um preço um preço muito alto e aí a gente vê essa situação esbarrando nesses próprios comerciantes que não sabem simplesmente o que fazer então é uma situação complicadíssima em que alguns pagam sim mais caro pagam pela irresponsabilidade de outros mas vamos mudar de assunto Ludmilo vamos falar de futebol porque a URT fez amistoso agora há pouco contra o Unaí já de olho nos preparativos para o campeonato mineiro que começa no dia 28 a repórter Paula Mota acompanhou o jogo e tem os detalhes boa noite Odair boa noite pessoal de casa infelizmente o jogo terminou no 0 a 0 mas já deu para analisar um pouco aí na visão do técnico como que foi o desempenho do jogador e já planejar novas estratégias para os próximos amistosos e também para o campeonato mineiro amanhã a gente mostra todos os detalhes do jogo aqui no NTV News com você aí no estúdio é Ludmilo início de trabalho pré-temporada para a URT campeonato mineiro começa daqui duas semanas e aí esse primeiro embate acabou ficando no 0 a 0 e a gente está aqui torcendo fazendo figa para que a URT tenha uma boa temporada esse primeiro trabalho não começou da forma positiva mesmo porque também a gente sabe que esse ajuste essa contratação de todo o elenco ocorreu quase que em cima da hora tivemos aí contratações no ano passado no fim do ano passado algumas mas esse ajuste de equipe em que os grandes clubes têm a possibilidade de fazer com o tempo de treinamento de condicionamento dos atletas não é uma realidade para os clubes do interior a gente vê essa situação na URT mas a gente espera que mesmo com poucos dias para poder ajustar a equipe que isso aconteça para que ela possa ter um bom início de campeonato mineiro amanhã a gente mostra os detalhes de como é que foi essa partida um amistoso diferente que aconteceu no Zama Maciel em Patos de Minas Muito bem com essa a gente fecha a edição de hoje obrigado pela sua participação Ludmila Obrigado daí Obrigada a todos que acompanharam mais essa edição do NTV News saúde para todo mundo cuide-se beijo tchau tchau Muita saúde mesmo outras notícias você acessa o portal patujá.com.br NTV News volta amanhã na edição das 19 horas até lá Tchau 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 Tchau